Em Catanduva, o dia foi de muito trabalho para colocar tudo em ordem depois da forte chuva que caiu ontem na cidade. A força do vento e da água derrubou árvores e o muro de uma unidade de saúde. Na avenida José Nelson Machado, que segue junto ao córrego Pinguta, a rede de esgoto ficou comprometida. A sujeira jogada nos bueiros ajudou a entupir e danificar a tubulação. Na UPA, unidade de pronto atendimento, o dano foi grande. O muro de contenção não aguentou a força da água. A unidade ficou fechada por cerca de uma hora e foi reaberta de maneira improvisada em uma entrada secundária. As imagens feitas ontem à noite mostram que o local foi invadido pela água. Já estamos resolvendo todos esses problemas. A UPA está atendendo normalmente. Já iniciamos a construção do novo muro de arrimo para que possa segurar eventuais outros problemas. Neste ponto, o rio chegou à altura da avenida e quase transbordou. De acordo com o prefeito, isso só aconteceu por conta da não realização de um serviço de dragagem que aumenta a profundidade do rio e que deve ser feito no próximo ano. Para este ano, vai ser difícil a gente trazer essas soluções, principalmente com relação às galerias. Nós estamos fazendo gestão junto ao DAE, que é o Departamento de Energia e Esgoto e Águas do Estado, que monitorizam todos os córregos do Estado, pedindo autorização para que nós possamos fazer uma grande dragagem no São Domingos para evitar futuras inundações. Uma coisa é certa, quando o tempo fecha, a população fica em alerta. Ah, lógico, suja tudo, tem que tudo lavar. Hoje eu vou chegar lá e vou ter que lavar a casa. Ficou um tanto assim, ó, de água. Muito trabalho e poucas horas de sono para os comerciantes que estão mais próximos do rio São Domingos em Catanduva. Isso porque quando chove, o risco de enchentes por aqui sempre existe. Por isso, a maioria faz como o João Carlos. Corre para as lojas e tira tudo o que fica por baixo para diminuir o prejuízo. A gente já tem que correr aqui, começar a erguer a mercadoria e assim, sem aquela, sem a previsão se vai encher pouco ou bastante. Mesmo assim, sempre fica o prejuízo da sujeira, né? As imagens mostram que o rio ficou bem cheio, o que justifica a preocupação dos comerciantes. Ano passado aconteceu a mesma coisa, o medo, a gente perde bastante mercadoria, né? Aí acaba prejudicando a loja e eu tenho que vir e subir tudo, infelizmente, né? Então, vamos lá, vamos lá.